Ok, nós estamos aqui na rua Salvador, essa rua que há uns anos atrás, sempre no período de chuva, era uma rua que impedia o acesso da comunidade, o acesso dos moradores aqui neste setor. E hoje nós temos o prazer de estar aqui, juntamente com a equipe da prefeitura, trabalhando, a obra não para. E eu gostaria que você, mais uma vez, prefeito, falasse a respeito desse trabalho, porque para nós é motivo de alegria ver a comunidade também satisfeita com o trabalho executado. Eli, não é assim o que a gente queria, o que a gente queria já estar jogando o asfalto aí, o negão aí. Mas a gente, esse ano nós tivemos uma promessa, 5 quilômetros de asfalto, o governador Confúcio Moura nos deu, mas o Daniel ainda não definiu se vai fazer, se não vai, e a gente está nessa dúvida. Enquanto isso, nós vamos fazendo aqui um cascalhamento. Essa rua Salvador aqui, o ano passado, ela não passava, ela ficou interditada, porque todo ano ela largou. Eu conheço isso aqui há 32 anos, inclusive essa rua Salvador e a rua Macapá, é duas ruas que eu tinha o maior sonho de levantar ela, porque são as ruas do que o município começou por aqui. Esse aqui foi o começo do município e as ruas, o pessoal mais desassistido, essa parte, a parte baixa. E hoje, assim, é um sonho realizado, pelo menos levantar. E a hora que a gente for fazer o asfalto, ou que nós for fazer o bloco, a terra para nós já vai servir, nós vamos só mais, talvez levantar mais algum lugar, mas já isso aqui não é um serviço perdido. Falar, mas está fazendo o cascalho para depois fazer o asfalto. Enquanto não chega o asfalto, não vamos fazer isso. Mas até o final do mandato, nós queremos deixar tudo asfaltado, tapou 100%, esse é um compromisso que eu tenho, deixar esse município asfaltado. Então, já estamos segurando, fazendo economia, para que se nós não ganhar, nós fazemos com recurso próprio. Viz Prefeito Paulo? Foi um compromisso de campanha que foi feito aqui em Itapuã, e graças a Deus esse compromisso está sendo realizado. Então, como o prefeito falou, se os recursos do governo não chegarem, vai ser feito com recurso próprio. Então, é uma promessa de campanha que, se Deus quiser, vai ser realizado. É um trabalho que pode ser feito tanto de bloqueteamento como mesmo no asfalto, né? Exatamente. A gente está discutindo com a comunidade o que é melhor, asfalto ou bloco. E assim, o bloco a gente vê que gera um emprego, gera uma economia maior, só que demora mais. E a gente está vendo o que fica mais barato, porque o município é um município pobre, mas a gente tem corrido atrás, fazendo economia, para que a gente venha mexer na infraestrutura do município com economia. Não que a gente tenha, dizer, ah, o município tem dinheiro. A gente tem trabalhado, segurado o que a gente pode, para que a gente venha fazer alguma infraestrutura com economia. Então, fica aí já a expectativa, a nossa comunidade, com certeza, só tem a agradecer. Nós temos aí a opção, né, de escolha. E aí, mais uma vez, isso aqui sendo declarado aí pelo nosso prefeito, nosso vice-prefeito e também nosso secretário de obra. É, Li, nós estamos aqui com essa estrutura aqui, que o prefeito fez todo um cronograma de trabalho, e nós estamos obedecendo aquele cronograma para atender a comunidade Itapuando Oeste. Até porque você sabe muito bem, como o prefeito falou, que esse lado é um lado mais baixo do município. E nós estamos tentando fazer uma estrutura aqui, para quê? Para que não fique perdido o serviço, porque o nosso serviço hoje, nós temos hoje a Secretaria de Obra, junto com os colaboradores, ali tem o Paulo, tem o Elias também, que nós estamos limpando a cidade. E também estamos fazendo também um tampa-buraco de asfalto, né, do asfalto, até porque está difícil por causa de recursos, mas o prefeito não tem parado, nem um instante dentro do município até para correr atrás desse recurso. Eu sempre falo para Moisés, eu falei, prefeito, o senhor arranja dinheiro para nós, porque a Secretaria de Obra é uma máquina de gastar dinheiro. Então, por quê? O benefício tem que chegar para a comunidade. Porque hoje o Moisés tem trabalhado muito ali, muito mesmo, em questão de trazer o benefício. E aqui nós executamos, com responsabilidade, tá bom? Tá certo, então, a equipe da Prefeitura trabalhando aí para a nossa comunidade, e aqui junto com vocês, na reportagem, Eli Oliveira, com imagem de Guilherme.